Para divulgar o lançamento do novo filme do Batman, previsto para o dia 3 de março, a Warner Pictures colocou o Bat-Bus para circular por São Paulo e chamar a atenção das pessoas. Gostou do ônibus? Clica no joinha, se inscreva no canal, ativa o sino para ser notificado com as principais novidades, curiosidades e histórias do mundo dos transportes, M-TED e a mobilidade do futuro.